Tudo bem contigo? Eu sou o professor Leandro Nascimento e estamos aqui para construir gráficos de uma função do segundo grau. Vamos fazer várias investigações interessantes. Então, o que você pode fazer agora? Corre lá, pega o seu lápis, sua borracha, sua caneta, o seu caderno e vamos juntos nessa aula que está incrível. Valeu? Vamos lá? Então nós temos aqui a seguinte situação. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Nós temos o modelo completo. Nesse modelo completo, vamos colocar um exemplo para você. 3X ao quadrado menos 9X mais 6 igual a zero. E nós vamos calcular agora o discriminante. O discriminante, só para te lembrar, ele é aquele delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Bom, vou colocar a fórmula aqui e agora eu vou substituindo os valores de B, A e C. Então, na nossa equação, quanto vale B? Menos 9. Então vai ficar menos 9A ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A vale 3 e o C vale 6. Vamos substituir agora. Agora eu vou calcular menos 9A ao quadrado. Menos 9 ao quadrado dá 81. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 6 dá 72. Vou colocar para você ver aí essa conta que eu estou fazendo. Agora, 81 menos 72 dá quanto? 9. Então, espero que você tenha lembrado o discriminante. Lembrou a questão do discriminante? É muito importante que a gente saiba calculá-lo. Você já vai ver a importância dele. Tem uma tricotomia que está aí associada que você já vai entender a importância. Acompanha comigo na tela. Então, nós estamos investigando o discriminante. Mas qual é a função do discriminante? É uma pergunta da Alice que é muito pertinente. O discriminante nos ajuda a analisar a natureza das raízes e o comportamento do gráfico. Mas natureza, Leandro? Como assim? É, se as raízes são reais e distintas, reais e iguais, ou não são reais, também existe essa possibilidade. Então, eu quero te posicionar com relação a isso. O discriminante nos fornece spoilers sobre a função do segundo grau. Então, a pergunta agora é qual o discriminante da equação do segundo grau x² menos 8x mais 15 igual a zero? Bom, isso mesmo ali. Você tem que usar que Δ é b² menos 4xC. Você identifica os coeficientes. Então, o a vale 1, o b vale menos 8 e o c vale 15. E agora, você vai substituir esses caras no valor do Δ. Então, vai ficar menos 8² menos 4 vezes 1 vezes 15. 8², sabemos que dá quanto? 64. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 15 dá 60. Então, faremos 64 menos 60 e isso dá 4. E eu vou colocar para você. Bom, Δ é igual a 4. A Alice está se perguntando o que isso impacta no nosso gráfico. Bom, para Δ maior que zero, nós teremos duas raízes reais e distintas. Nós já vamos calcular, então, as raízes. E com isso, depois, já mostraremos o gráfico também para vocês. Então, aqui, já sabemos que Δ é igual a 4. Vamos substituir agora na fórmula de Bhaskara. Aqui, menos menos 8, mais ou menos, já é a esquadrada de 4 sobre 2 vezes 1. Menos menos 8 dá quanto? Mais 8. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, vou colocar aqui para você. Mais 8, mais ou menos, 2 sobre 2. Agora, temos duas possibilidades. O x1 vai ter mais 8 menos 2 sobre 2. Então, mais 8 menos 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Vamos ver agora a possibilidade para o mais 2. Então, mais 8 mais 2 dá 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Sim, vou te mostrar o gráfico, Alice. Lembrando, então, que nós teremos duas raízes reais distintas. Então, aqui, temos as raízes que nós encontramos, 3 e 5. Lembrando que A maior que zero com cavidade para cima, delta maior que zero, temos duas raízes reais e distintas. Voltei aqui para enfatizar a importância do delta. Nós calculamos delta, ele deu um valor positivo e, com isso, nós já tínhamos a certeza de que nós teríamos duas raízes reais e distintas. Então, é importantíssimo que, se você for fazer pela fórmula de Bhaskara, você calcule o delta separadamente. Claro, tem outras formas de resolver a função do segundo grau. E eu quero deixar isso bem claro para você. Tem que ser honesto, né? Beleza. Acompanha comigo na tela aí. Bom, qual o discriminante agora, Kawan? Da equação do segundo grau, menos 2x ao quadrado, mais 8x, menos 6, igual a zero. Isso mesmo, delta é b ao quadrado, menos 4 é c. Você sabe que o a é menos 2, b igual a 8, c igual a menos 6. E aí, você vai substituir agora no valor da fórmula. Então, vai ficar 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, vezes menos 6. Isso vai ser 64. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 6 dá 48. Só que você vai colocar um sinal de menos aí. Então, 64 menos 48, que dá quanto? 16. Então, nós encontramos delta igual a 16. E essa dúvida pode ser também a sua, igual a dúvida do Kawan. Delta igual a 16, o que nós fazemos? Ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, ele vai gerar duas raízes reais distintas. Vamos encontrar as raízes, então. Bom, as raízes nós precisaremos substituir na fórmula de Bhaskara. Então, temos aqui essa substituição feita pelo Kawan. Menos menos 8, novamente, vai dar mais 8. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E 2 vezes 2 é igual a 4 também. Isso vai nos gerar duas raízes reais distintas. E nós faremos a conta agora para o menos. 8 menos 4 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Faremos a conta agora para o mais. 8 mais 4 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. Então, as raízes são 1 e 3. Então, nós teremos essas interseções no eixo X e isso também é conhecido como zero da função. Sim, vou te mostrar o gráfico. Kawan, olha aqui. O nosso gráfico corta justamente nos pontos 1 e 3, que são, como eu falei anteriormente, o zero dessa função. Então, A menor que zero com cavidade para baixo. Nós temos aqui que delta é maior que zero. Nós temos duas raízes reais distintas. Kawan e Alice encontraram delta maior que zero. O que isso gerou no gráfico? Isso gerou justamente duas raízes reais distintas. Claro, a função da Alice tinha A maior que zero, então, com cavidade para cima. A função do Kawan tinha A menor que zero, com cavidade para baixo. Vamos ver outras investigações possíveis. E agora, a gente vai encontrar um delta igual a zero. Será que vai ter alguma alteração? Acompanha comigo aí. Então, aqui, qual o discriminante da equação do segundo grau? X ao quadrado menos 6X mais 9 igual a zero. Vamos usar o delta, né? B ao quadrado menos 4X, em que A vale 1, B vale menos 6 e C vale 9. Substituindo, então, na fórmula do delta, nós temos agora menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 6 ao quadrado dá 36. E 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 9 dá menos 36, porque tem um sinal de menos ali na frente do 4. Então, 36 menos 36 dá quanto? Dá zero. Agora, Alice tem uma dúvida, né? Delta é igual a zero. Essa pode ser a tua dúvida também. Mas, quando delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Portanto, apenas uma interseção. Então, a nossa parábola, ela vai tangenciar o eixo X. Já vou te mostrar isso no gráfico. Primeiro, vamos calcular as raízes. Bom, delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, nós vamos substituir isso também na fórmula de Bhaskara. Então, temos aqui, ó. Menos menos 6, mais ou menos raiz quadrada de zero, sobre 2 vezes 1. Ali vai dar mais 6, mais 6, mais ou menos zero, dividido por 2. Repara, o mais ou menos zero não vai impactar em nada a nossa conta. Então, a gente vai ter, na verdade, uma conta apenas. 6 dividido por 2, que é igual a 3. Bom, vou te mostrar o gráfico disso. Lembra que eu te falei que ia tangenciar? Exatamente. Está tocando em apenas um ponto ali. A maior que zero, concavidade para cima. E delta igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. Se você for fazer um curso de exatas depois, na sua faculdade, nós falamos que esse ponto possui uma multiplicidade 2. Mas é só para você saber isso no seu futuro, beleza? Então, aqui, ó. Vou marcar esse ponto aqui. E ele é o zero da nossa função, nesse caso. Agora, ali se encontrou delta igual a zero. Você viu que a parábola, ela tangenciou o eixo x? Exatamente. É isso que acontece quando nós temos esse valor para o delta. Esse delta, não se esqueça, ele se chama discriminante. Porque ele discrimina a natureza dessas raízes. Vamos ver um exemplo com K1 agora? Acompanhe comigo na tela. Então, aqui temos o discriminante de menos x ao quadrado mais 10x menos 25 igual a zero. Delta é b ao quadrado menos 4 é c. Nós identificamos os valores, né? A, b e c. A vale menos 1, b igual a 10 e c igual a menos 25. E aí, substituímos isso na nossa fórmula. Gerando essa conta, né? 10 ao quadrado dá 100. E aí, eu vou tirar aqui também menos 100. Isso dá quanto? Igual a zero. Só que, qual é a diferença dessa função para a função da Alice? Aqui eu tenho o a menor que zero. Bom, delta igual a zero, nós temos o quê? 2 reais iguais, portanto, apenas uma interseção. Só que, na hora de encontrarmos as raízes, nós teremos apenas uma, apenas um valor. Bom, substituindo na fórmula de Bhaskara, temos essa substituição. Vamos ter, então, mais 6, mais ou menos, zero sobre 2. E, de novo, o zero não vai impactar na conta. Então, 6 dividido por 2 também dá 3. E aí, nós vamos fazer agora o quê? Vamos montar o gráfico para o nosso amigo Cauã e também para você que está nos assistindo. Bom, esse gráfico foi montado com o software de Algebra. E você vê aí que tem apenas uma interseção, que é justamente o ponto de tangência dessa parábola com o eixo X. A menor que zero com cavidade para baixo, delta igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais. E aí, marcamos esse ponto agora, que é o ponto 3, que é o zero dessa função. Cauã e Alice encontraram delta igual a zero nessa sequência. E isso gerou o quê? Apenas uma interseção no eixo X. Ou seja, a parábola tangenciou com concavidade para cima dessa forma, ou dessa forma, se o A fosse menor que zero. Beleza. Acompanha comigo agora, que eu vou te dar um exemplo em que delta é menor que zero. Beleza? Vamos lá? Bom, agora a nossa função é 2X ao quadrado menos 10X mais 20 igual a zero. E nós encontramos justamente o delta igual a menos 60. Delta menor que zero vai nos gerar o quê? Não temos raízes reais. Significa que a parábola estará flutuando. Vou te mostrar aí na sequência. Olha aqui, A maior que zero com cavidade para cima. Repare então que a nossa parábola não vai ter interseção com o eixo X. Ela está flutuando. Nós falamos assim, o português que dá para a galera entender e visualizar. Mas eu estou te mostrando no gráfico que veio do GeoGebra. Delta menor que zero, então, não teremos raízes reais. Agora, na função do Cauã, menos 2X ao quadrado mais 4X menos 10 igual a zero, nós temos o delta igual a menos 64. Delta menor que zero também vai gerar o quê? Não temos raízes reais. Então, a concavidade do Cauã estará para baixo. Nós vamos ver aqui na sequência. E também vamos identificar o quê? Que não terá interseção com o eixo X. Então, A menor que zero com cavidade para baixo. E aqui, delta menor que zero não tem raízes reais, logo, não tem interseção com o eixo X. Espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje. Foi bem densa, com muitas informações sobre o delta, mas bem importante também. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, uma raiz real igual. E para delta menor que zero não temos raízes reais. Espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar contigo aqui. E acompanhe sempre o nosso material do Rio Duca. Até a próxima. Valeu.